São obras, digamos, que têm um apelo muito próximo das pessoas, porque são obras de atendimento da população. São creches, são quadras esportivas, são escolas de pequeno porte, centros de artes, são intervenções de saneamento, principalmente o maior volume de recursos é nas intervenções de saneamento. Então, são obras que têm um significado muito grande para aquela população que está sendo atendida. E é, digamos, era uma situação muito lamentável que houvesse o abandono daquelas obras no meio do caminho.